E aí, fala aí. Hoje é americano, é então? Fala aí rapaz. E aí, pessoal? Beleza? Eu tenho vergonha. Hoje nós vamos representar os Estados Unidos. Burger King. E os manoneses. Manonese e baconese. E dois loucuras, normais. É isso aí. Eu vlog o negócio com o vídeo. Nós abrimos hambúrgueres. Que bonita, tá abrindo pra mim. Obrigado. Muito obrigada. É isso aí. Agora vamos comer. E tem batatinha também. E vamos beber peps. Peps. Delícia. E agora eu vejo que vou filmar a samba experimentando que é muito engraçado. Olha, é normal, é engraçado. Gente, vou derrubar tudo isso aqui. Nossa, mas tá bem recheado. Tá mesmo? Tá bonito? Amei quem escolheu esse país. Isso. Isso porque ela disse que é normal, vai. Não, mas é normal. Eu que não sou normal. Ah, isso a gente sabe. Os seguidores também sabem, vai. E aí, o que você acha do Whopper? Delícias. Amazing. Very good. Wonderful. Hum. 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 Vamos experimentar. Como é que acaba isso? Como é que acaba esse negócio não é? Um. Day off novamente. Quando não tem tu, vai comendo. Não pode desperdiçar, não. É bom. É gostoso. Agora que eu tô vendo esse melano, a gente não pegou... Não pegou nada, tem um pano na mão, né? Paninhos. E aí é gostoso mesmo? Tem mesmo. Eu gostei. Pronto, gente. Agora eu que vou experimentar. Continue escolhendo países assim, tá? Olha pra isso. Eu acho que esse é o duplo. Mas é o duplo. Eu acho. É os dois hambúrgueres. Ela falou, eu acho que é o duplo. Olhem aqui, ó. Não é duplo não? É dois hambúrgueres. caro. Isso aqui vindo voz do além, vale a pena. É gostoso esse negócio. Agora vamos ver a simples, a manonese. Hum, é bom. Experimentando essa. É normal. É normal, gostei mais dessa aqui. É fratilha e é isso. Essa de bacon é muito boa, peço. E é um real, né? E é um real. Só faltou um negócio em Toulibbáboa. Tá lindo e maravilhoso. Esse batom novo é excelente. É hidratante. Chama esse batom maionese. Hidrata... Hidrata sua fome. Hidrata sua fome. Hidrata sua fome do avial. Isso. Pode hidratar sua fome também, se quiser. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu amei. Quem escolheu os Estados Unidos, muito obrigada. Continue assim. Se você gostou, se inscreve, curte e deixe mais ideias aí nos comentários de vídeos para nós fazer, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau com a batatinha. Tchau.